Música Há muito tempo se sabe que a aloe vera é capaz de verdadeiros milagres quando o assunto é cabelo. Com seu imenso poder hidratante, ela garante diversos benefícios e fortalece os fios. Que tal ter cabelos mais fortes, bonitos, nutridos, com brilho natural, sem química, sem formol e sem danificar seu couro cabeludo? Conheça a escova bioregeneradora, a maneira mais natural e simples de você ter o cabelo que sempre sonhou. Comece lavando os cabelos com o shampoo à base de aloe vera e óleo de jojoba. Esse incrível shampoo irá limpar profundamente e hidratar ao mesmo tempo em que fortalece os fios, garantindo também seu crescimento acelerado. Dependendo de como estiver o estado do seu cabelo, lave de duas a três vezes para deixá-los bem limpos. Seque suavemente com uma toalha. Agora que seus cabelos estão limpos, é hora de hidratá-los. E nada melhor que garantir esse efeito com a combinação perfeita do condicionador de jojoba e o gel de aloe vera estabilizado. Esse condicionador, além da aloe vera, também é enriquecido com o complexo de vitamina B, macadâmia e proteína hidrolisada, que confere mais condicionamento e uma aparência mais sedosa por mais tempo. Feita a mistura com o gel de aloe vera puro, conferindo ainda mais os benefícios da aloe vera para seus cabelos. Aplique sobre os cabelos e massageie mecha por mecha, enluvando. Envolva os cabelos com um papel filme ou toca térmica e deixe agir por 20 minutos. Enxague bem até retirar todo o produto. Retire o excesso de água e aplique o serum para proteger os fios do calor do secador. Essa loção cremosa com chá branco, que é um potente antioxidante, conserva e restaura a hidratação do seu cabelo, deixando um efeito incrível. Pronto! Seu cabelo agora está limpo, hidratado, saudável, como você sempre sonhou. E o melhor, de forma natural, não é fantástico? Revele o cabelo que você sempre sonhou em ter. Revele o cabelo.